Olá, amigo senador Everton, passando aqui para comunicar a todos vocês que eu ingressei hoje com uma petição junto ao Supremo Tribunal Federal, na qualidade senador da República, pedindo que o tribunal module sua decisão que declarou inconstitucional a suspensão dos consignados do Maranhão. As parcelas não podem ser cobradas nos últimos meses de uma vez só e que isso fique por fim do contrato, sem incidência de juros e multas. Vamos todos estar lutando e se defendendo dessa ganância dos bancos em só lucrar e, claro, quem perde é o trabalhador, é o funcionário, é o da conta. Conte comigo.